Filma lá Aí ó, 113 aí, ó Tá bom, vim andando, né? Carregado que vira o bicho, mano Caminhão tá afiado, né? 103 LK, que fala, mano? 103, 160, R Os V8 antigos que falavam LK, né? Vou gravar o que? Vai vir à esquerda, hein? Lento e calmo Aí eu dou valor, né? Valor? Chique Desceu um pouco, de reta Tem que valer mais uns 10 mil agora, né? Galera do chapéu, hein? Chapéu, gente Isso aqui que dá pra... Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tá afilar agora Tá filmando também, mano Pode falar? Tchau, tchau Tchau 3,3 Obrigado.